Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Ana Luísa Guiás, sou médica psiquiatra, e a nossa conversa aqui é sempre para contribuir para a melhora da sua saúde mental. E tem vários vídeos que a gente já falou que podem te ajudar. Se você não tá inscrito, clica no link e já se inscreve, ativa o sininho aí para ficar notificado, para você acompanhar tudo aquilo que a gente fala aqui e tenha uma saúde muito melhor. Mas hoje o nosso bate-papo, o nosso bate-papo no sofá, é sobre algo que eu percebi essa semana nos atendimentos, em teleconsulta. Estou atendendo online, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas a gente começou a atender online agora na pandemia. e três pessoas, na sequência, me falaram a mesma coisa, sobre a ansiedade. E eu acredito que a gente precisa conversar sobre isso. Essas três pessoas falaram o seguinte, eu não sei por que que eu tô tão ansiosa, porque eu estava muito bem. Não estou, não tem ninguém na minha família com coronavírus, filhos, não alterou o meu salário, eu continuo empregada, inclusive uma das pessoas é funcionária pública. Tá todo mundo saudável, meus filhos estão bem, estão estudando, mas eu não sei por que eu tô tão ansiosa. Ouvi isso de três pessoas, cada um falando do seu contexto. Será que essa pessoa realmente não tem motivo de estar ansiosa porque manteve o salário, porque tá todo mundo saudável e porque tem abrigo? Primeira coisa que eu quero te dizer, que tá assistindo esse vídeo e se você também estivesse perguntando a mesma coisa é, não seja injusto com você e não se sinta culpada ou culpado por sentir qualquer coisa, incluindo ansiedade. Primeira coisa, porque todos os nossos sentimentos são genuínos e eles falam conosco, eles são reais. E a principal questão sobre ser real é a gente interpretar e entender porque eles vêm e não sentir culpado porque sente. Seja tristeza, seja ansiedade, seja raiva, seja angústia, pra qualquer circunstância, pra qualquer situação. O mais importante é nós podermos interpretar isso. Mas nesse contexto que nós estamos vivendo agora e dentro das falas e pensando nas falas dessas minhas pacientes, será que de fato não tem motivo de ficar ansiosa por causa dos fatores que ela supostamente acha os principais estarem, não terem mudado e estarem assistindo pessoas que perderam seus trabalhos, que pode ser até algum de vocês que tá vendo esse vídeo e que tá vivendo uma situação muito difícil e o fato de não ser você atingido por isso, né, no caso delas, não ser motivo de estar? Gente, existem diversos fatores que geram ansiedade, especialmente no momento que estamos vivendo. Um deles é o entorno. Por mais que você saiba que você não foi afetado diretamente, né, existe um entorno, existe uma mudança social e existe uma mudança no mundo. E alguém que se sente assim, né, diante de tudo isso, tem consciência de tudo do que tá acontecendo, tem consciência das dificuldades, tem consciência que tem gente passando por muitos problemas e se dói. Qualquer um que tem consciência, né, que consegue refletir, se dói pela situação e você não poder resolver. Até alguém que te busca a tua ajuda, que pode ser que você esteja até estável, mas talvez você não possa de fato resolver. Às vezes, se for no seu trabalho, às vezes por uma questão legal, você não pode agir daquela forma, às vezes por uma questão de cuidado, de cautela, talvez você não possa ajudar, mas você tem noção, né, de que tá acontecendo algo. Existe um subconsciente que avalia tudo o que tá acontecendo. E a gente sabe que a mente comanda o corpo. A mente comanda a vida. E por mais que você não esteja pensando sobre isso, você capta isso que tá acontecendo. acontecendo. Tem informações chegando pra você, né. A sua mente é muito maior do que você pode imaginar. Ela vai além de você. E todo esse entorno caótico, né, que se está vivendo pior em alguns lugares, menos impacto em outros, né, muito pior em algumas intensidades, com menos impacto em outras, esse entorno tá sendo captado por você. Se não tivesse sendo captado, você não tava com esse discurso. Nós somos influenciados pelo outro. Existem, inclusive, já estudos que falam sobre essa influência, mesmo sem abrir a boca. mesmo que o outro não tenha falado nada. Você já sentiu quando alguém chegou perto de você, mesmo que essa pessoa não tenha falado nada, que ela não tá bem? Se você já tiver sentido, escreve aí embaixo. Se você sentiu como foi essa experiência, se você já percebeu isso várias vezes. Nós somos capazes de captar sofrimento, de captar angústia, de captar ansiedade, a partir do outro, mesmo a gente não estando fazendo parte daquele outro problema, né, daquele problema. Então, não se sinta culpada se você ficou mais ansiosa e tá mal e tá te dizendo, ah, mas eu não tenho motivo, porque na minha vida tá tudo bem, né. Teoricamente, você não tem motivo, dentro de uma perspectiva objetiva, né. Mas existe um intangível e a nossa mente é que capta esse intangível e acaba todo mundo sofrendo. Porque no fundo, no fundo, tudo aqui é uma coisa só, né. Existe uma era necessário se pensar sobre unicidade. Se nós nos entendêssemos um pouco mais como um único todo, né, talvez tudo isso sequer tivesse acontecendo. Mas por sermos um só, você sente. E você vai sempre sentir se você reflete sobre isso, se você tem uma sensibilidade de captar isso. E também não quer dizer que quem não sente é insensível. As pessoas são diferentes e elas interpretam tudo de forma diferente e esse corpo também interpreta de forma diferente. Além disso, né, além daquilo que a gente pode, que você pode perceber no entorno e captar, existe aquilo que é real. E que você sabe que é real, que é, por exemplo, o vírus, o coronavírus, né. Não é algo, né, do intangível. É real, você tá vendo, você tem assistido, visto informações sobre números, sobre gravidades, né. Toda essa discussão, né, e da importância disso. Então, por mais que você não esteja vendo e se privando até das informações, e eu acho correto que você faça um detox daquilo que você lê, né. Você sabe, no fundo, que isso é real. E o cérebro entende que existe um medo, né, o tempo todo. Existe uma, vamos chamar de atmosfera de medo o tempo todo. E você percebe isso. Sim, você tem motivos de ficar com mais ansiosa, mesmo que você ache que não. Porém, aí entra, né, a nossa gestão de estresse, que eu tenho falado aqui. E aí, vamos falar disso um pouco mais no final. E existe uma outra coisa, né, a gente falou do seu entorno, a gente falou do seu subconsciente, a gente falou daquilo que é real, que você tem noção. Mas também existe a mudança de rotina. E por mais que você tenha se adaptado no seu home office, né, na sua casa, ou no seu modelo de trabalho tenha sido muito fácil de adaptar, existe uma mudança na sua rotina. As crianças não estão indo pra escola regularmente, né, se você tem filhos. Você tá trabalhando em casa, tá difícil separar o que que é trabalho e o que que é casa, porque às vezes a pessoa tá com o computador montado na mesa da sala, né, e o limite, né, que o cérebro pode detectar entre aonde é o seu trabalho e aonde é a sua casa, pode tá difícil se você é uma pessoa acostumada a trabalhar fora. Muita gente já faz home office há muito tempo e isso não é um problema. Mas pra muitos pode ser, né. A sua empresa entrou dentro da sua casa, né. Muitas vezes o chefe não tem noção de separação, de horário, e te manda mensagem, coisa pra resolver, em horário completamente nada a ver que seria um horário pra você estar com a sua família. Então, essa mudança de rotina e esse ajuste, porque você também vai ter que aprender novos limites, né, colocar novos limites, fazer separação de horário, organização nova de filhos, de rotina, né, de hora de comprar as coisas, a hora que aquele computador desliga de fato. Aliás, se você tá vivendo home office, faça isso regularmente, certinho, tenha a hora de desligar, se você assim puder. Porque senão fica tudo muito misturado. É um cérebro precisando se adaptar. E por que que eu tô falando que a mudança de rotina pode te gerar ansiedade? Porque é o seguinte, gente, ansiedade é até tristeza. É, porque quando, o nosso cérebro tem circuitos que ele monta, né, circuitos aprendidos. Vou te dar o exemplo da bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta na infância, na adolescência, não dá mais trabalho pro seu cérebro te dizer como é que anda quando você senta numa bicicleta quando adulto, mesmo que você passe 15 anos sem andar. Aquele circuito existe ali, aquele aprendizado já existe, aquela memória de aprendizado já existe. Quando você vai andar, você nunca andou de skate, de bicicleta você é ótimo, mas você vai andar de skate, vai ser terrível, você vai se arrebentar, você vai cansar, vai ser muito complicado porque seu cérebro vai montar um novo circuito de aprendizado. Guardadas as devidas proporções, agora é a mesma coisa. É um aprendizado de uma nova vivência, né, de um novo modelo, de uma outra estrutura, né, de vida, de adaptação à sua casa, uma nova rotina, e provavelmente você se sente mais estressado, mais ansioso, mais triste ou mais cansado. Porque pro cérebro fazer isso, exige um gasto energético, né, um gasto de energia celular, né, um gasto de tudo, de todos aqueles recursos que ele tem de aprendizado de um novo modelo. Então, não se sinta culpado ou culpada, né, por estar se sentindo mais ansiosa, achando que tem pessoas passando por algo pior que você. Isso nem é justo com você. E talvez você, que tá assistindo esse vídeo, pode sim estar passando por algo difícil também, e também ficar comparando com outro que tá passando por algo muito difícil, e se sentir mal e culpado por se sentir assim. Não se sinta culpada. Aceite o seu sentimento, entenda o seu sentimento, trate-se com gentileza e com amor, é algo que eu tento falar sempre, especialmente porque ansiosos têm algumas coisas muito semelhantes. Uma das coisas é o nível de exigência, né, consigo mesmo. Uma das coisas é essa rigidez na forma como se trata. Aceite o que você sente, entenda o sentimento, faça aquilo que você puder fazer, se você quiser ajudar alguém, e até recomendo, né, a gente tem precisado disso, mas se você ajudar e fazer aquilo que você pode fazer nesse momento, dentro das suas condições, das suas capacidades, né, mas não se culpe pelo que sente. Porque isso, né, esse chicote, né, atrás, o tempo todo, não vai te ajudar. E não vai te ajudar nem na sua própria gestão da sua família nessa mudança. Todos estão se adaptando. Cada um da sua forma e cada um com as suas questões pessoais, com o seu modelo de vida. É claro que pra algumas pessoas tá bem mais fácil. E pra outros, muito difícil. Mas são vidas diferentes, são aprendizados diferentes. E você pode ajudar quem você quiser, mas não se sinta culpado, porque você tá se sentindo mal de não estar na pior. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar sobre compreensão, né, e sobre a vida de cada um, sobre as individualidades. E é muito bom que a gente compare, né, que a gente compare também pra ser grato. Também pra poder conseguir pensar sobre si e entrar num processo de gratidão. E aí é uma dica que eu te dou, né, que foi até a conversa que eu tive com a paciente na consulta. A gente já sabe, isso cientificamente comprovado, que o processo de gratidão ativa faz diferença em sintomas ansiosos. Então, muitas vezes, a pessoa que tá se sentindo culpada por estar se sentindo ansiosa e ter tudo, pode se sentir ingrata, né? E aí, pra aplacar isso, né, vamos, além de aceitar o que sente, isso é uma coisa que você pode fazer todos os dias, antes de dormir, escrever quatro motivos pelos quais você é muito grata. E não precisa ser algo gigantesco, pode ser até grata pela capacidade de escrever, pela capacidade de pensar, né, pela capacidade de poder ouvir, ver, falar, né, de poder estar assistindo agora. Coisas simples. E isso é uma coisa que esse momento tem feito a gente pensar no simples, no essencial, né, naquilo que de fato faz diferença. E acredito que fazendo esse processo de gratidão ativa todos os dias, no momento que você se sentir mal, né, tá se sentindo mais ansiosa por conta de tudo isso, né, e acha que não tem motivo, você não vai achar que tá sendo ingrata, porque isso é uma das coisas que as pessoas pensam. Então, o convite é pra aceitar, entender, não se sentir culpada pelo que sente, porque tudo aquilo que tá dentro de você é genuíno, faz parte, e faz parte de tudo isso. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Se não está inscrito nesse canal ainda, clica aqui no inscrever, ativa o sino. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!